A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos colocar aqui uma revelação que uma irmãzinha teve, irmãos, que sentiu de compartilhar conosco aqui no canal, irmãos. O qual, essa revelação, continha a pregação de Joel 2. Vocês sabem como que é a pregação de Joel 2. Eu vou ler só um trecho para vocês verem, irmãos, que foi muito forte esta revelação. Vou ler só o comecinho, irmãos. Olha só, irmãos. Joel 2 Por aqui, irmãos, vocês procuram aí Joel 2, que é uma palestra. Palavra na Bíblia profética, irmãos. Profecia pura e revelação. E a serva de Deus teve, então, uma revelação sobre esta parte da Bíblia. Irmãos, e manda um recado a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas. Mas é muito forte o que a serva de Deus vai falar para todos vocês, irmãos. Deus, ali, então, mostrou para ela em revelação e ela sentiu da parte de Deus de dar este recado que vocês vão ouvir. Comentem, compartilhem nas suas redes sociais para que este vídeo expanda os quatro cantos da Terra. Porque o Evangelho de Cristo tem que ser anunciado. O fim está próximo. O fim está próximo. Vamos ouvir na comunhão, irmãos. Estarei juntos com vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. A paz de Deus, irmão Paulo, e a todos que estão ouvindo este áudio. Eu venho falar da parte de Deus, de um sonho profético que o Senhor me revelou no início do mês de fevereiro deste ano. Vou ler um verso Joel 2, 28 e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E o sonho foi assim, que eu estava na casa dos meus pais, no sítio, e de repente eu vi um grande vulcão em erupição. E depressa, eu pegava as crianças que estavam dormindo e saímos de casa só com as roupas do corpo. Minha família e os meus pais, nós subiam um monte bem alto e eu via nitidamente as larvas do vulcão, que chegava perto do nosso calcanhar, mas não nos atingia. E aquelas larvas consumiam a vegetação. Chegando em um lugar, eu via muita destruição e tinha umas pessoas que nos acolhiam. De repente, eu já me via na casa dos meus pais, dentro do quarto, bem no meio do quarto, e a janela estava aberta. Eu olhava para o céu e tive uma visão. O céu estava rosado e ouvi uma voz que vinha do céu. Vou descer com grande justiça sobre o Amazonas. O povo não se volta para mim. Em seguida, o céu estava com muitas nuvens escuras e vi um tornado muito grande. Depois, eu contava para uma tia, que estava na casa dos meus pais, o que eu tinha visto e ouvido. Eu estava desesperada e chorava muito. E eu falava para ela que Deus ia permitir algo no nosso país, porque o povo não se voltava para Ele, só queria saber do pecado. Essa revelação é uma resposta de uma oração, que um dia eu orei e pedi ao Senhor que Ele me revelasse o que ia vir sobre a nossa nação. O vulcão e o tornado são enigmas, mas isso não quer dizer que o nosso país não esteja livre de acontecer isso. Algo na mesma proporção do vulcão vai vir de repente. Deus vai levantar uma nação para guerrear com o Brasil. Eu vi as larvas do vulcão bem avermelhadas, que significa muito sangue derramado. E vi também queimadas e vi pessoas que acolhiam o povo, que fugiam de suas casas só com as roupas do couro. Na outra visão, eu vi um tornado muito grande e o céu estava com nuvens bem escuras. Até então, eu não sabia o que significava o tornado. O clamei muito ao Senhor e Ele colocou em meu coração. Vai passar um vento muito forte e a casa que não estiver firmada na rocha vai cair. Deus vai fazer a separação do trigo e do joio. O Senhor falou, vou descer com grande justiça sobre o Amazonas. O povo não se volta para mim. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Ele vai apertar, vai chacoalhar a terra, porque muitos estão no lamaçal do pecado, vivendo os prazeres deste mundo que não tem nada a nos oferecer. Muitos apostataram da sua fé, estão brincando com o Senhor, mas esquecem que um dia cada um vai dar conta de sua alma naquele grande dia. O Senhor vai tocar na nação, para que muitos que ainda estão dormindo, venham a despertar. Deus está falando ao seu povo, o tempo é chegado, arrependei-vos dos seus pecados, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Falta pouco tempo para ela se fechar. No tempo de Noé, Deus mandou ele construir uma arca, pois Ele ia mandar um dilúvio, que ia acabar com tudo. Noé simplesmente obedeceu. Noé nunca viu chuva, porque naquele tempo não chovia. Ele construiu a arca pela fé, e todos zombavam dele, e diziam que ele estava ficando louco e gagar. Noé entrou na arca com a sua família, e os animais, conforme o Senhor ordenou. E ainda passaram sete dias dentro da arca para começar a chover, e ninguém procurou a Noé para entrar na arca. Deus é tão misericordioso, que ainda deu sete dias, e ninguém se arrependeu, até que começou a chover sem parar, e lembraram de Noé, mas já era tarde, porque o Senhor já tinha fechado as portas, e selado com betume, e veio o dilúvio, e levou a todos. Hoje nós temos um livro, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, que se cumpre diante dos nossos olhos, todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, e a profecia do final dos tempos, está se cumprindo nos nossos dias. E hoje Deus está convidando a você, a entrar no barco, para se salvar, e ter a vida eterna com Ele. Estamos nos sete dias de Noé, que são os últimos dias aqui na Terra, e Ele está dando tempo, para as pessoas se arrependerem. Os sinais a cada dia se intensificam. Eu costumo dizer, que o pior cego, é aquele que não quer ver. Eu não sou sensionalista, não quero pôr medo em ninguém. Estou aqui falando e alertando, porque Deus tem um chamado, e eu sou serva dEle, e obedeço. Dias difíceis estão vindo, porque Deus quer tratar com o povo, e não se volta para Ele, pessoas que estão no pecado, e com o coração endurecido. Quem estiver dentro do barco, o Senhor vai proteger, como Ele me mostrou no sonho, que nada aconteceu comigo, e com a minha família. Então, não espere para amanhã, pois o amanhã pode ser tarde. O barco é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não por Ele. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querida Irmandade, vamos orar, e levantar um clamor, para que Deus tenha misericórdia, para com a nossa nação, e vamos estar vigilantes, para não sermos pegos de surpresas, pois o noivo vem aí. Ora, vem, Senhor Jesus. Irmão Paulo, que Deus te abençoe, o irmão e a sua família, e ficam todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto